Salve, salve, internautas! Se você é um ser humano e não está em um pântano horrível, ou se estiver em um pântano horrível e for qualquer outra coisa que não seja um ser humano, eu estou ficando cada vez mais transvariando nessas introduções. Bom, na nossa gameplay de hoje de Amaldita Castilha, nós vamos começar já cometendo um grave erro, que foi pegar essa paquinha aqui e vamos logo começar a fase em si morrendo, né? Por que não? Porque eu me esqueci que nessa parte aqui você não deve trocar a espada por nada. Talvez que mais pra frente você irá conseguir um upgrade um tanto quanto útil para essa espada. E bom, tome cuidado com essas bocas, essas plantas carnívoras, essas paradas que ficam na parede aí, que elas não param de caçar, de caçar não, se caçassem estava bom, mas elas não param de jogar essas malditas mosquinhas. Mosquinhas essas que causam um grande problema. Sempre... sempre dê preferência para destruí-las antes, o mais rápido possível. E bom, aqui na frente nós temos o ataque do povo d'água. O povo d'água é basicamente um... são seres humanoides feitos de água, como o próprio nome sugere, o que eles são. E bom, especificamente aqui, pule atirando para baixo, porque ali embaixo tem uma coisa muito importante. Tcharam! Você acordou a Dama do Lago. E com isso a Dama do Lago colocou fogo em nossa espada. Nossa lâmina está com... Damagem sagrada agora. Damagem? O que seria damagem? Eu não faço ideia. Eu só sei que agora nós temos uma das melhores armas de dano nesse jogo. Bom, vocês podem ver essa... Faca flamejante, ou a espada flamejante. É um dos itens mais... Incríveis desse jogo aqui. E ele causa muito dano, principalmente em chefes. É como se nós tivéssemos uma santa granada de mão. Em... Em forma de... De várias... Vários projéteis. Sem dúvidas, incrível. Porém, eu quase nunca consigo manter ela por muito tempo. Bom. Chegamos na infame área das tartarugas. A infame área das tartarugas é basicamente uma das áreas mais... Tenebrosas do jogo inteiro. Como vocês podem ver aqui. Ela... Basicamente é... Pura calma. Você não deve ir com pressa nessa área. Caso contrário, você vai acabar... Tendo... Dizimado por... Criaturas maléficas... Que... Evitem na escuridão. E acabará perdendo a sua espada flamejante. Igual eu acabei de fazer. Ai ai. Bom... Agora que... Perdemos a sua espada flamejante... Vamos simplesmente... Fazer estes saltos maléficos... Tenebrosos... Da forma... Cotidiana e convencional que eles devem ser feitos. Sem dúvidas, é uma... Zona horrível. Mente horrível. E lá se foi nosso segundo continue. Ai ai. O jogo está começando a mostrar os seus plataformes tenebrosos. Vamos com calma. E quando eu digo com calma, eu quero dizer... Com toda a nossa afobação. Pra cima dessas tartarugas marinhas. Que tem uma aparência um tanto quanto estranha até. Vamos com calma dessa vez. Vamos não... Nos afobar muito. Isso. Era isso que eu deveria ter feito. Com isso, pegamos a santa granada de mão. A... O Holy Fire. E... Vamos matar o povo do mar, né? Porque... O povo do mar é perigoso. E... Prosseguir para... A vitória. Perfeito. Com a vitória adquirida. Vamos matar as... Vamos matar as mosquinhas e tomar dano pra uma vaca que foi arremessada na nossa direção. E tomar muito cuidado pra não morrer pra... Para as mosquinhas malditas. Porque... Como vocês podem ver, ela causa muito dano. Bom, aqui tem um sinalzinho pra baixo. Porém, creio eu que... Até hoje eu não faço ideia do que seria esse segredo. Bom, tem uma... Coisa de mosca aqui que a gente vai ter que destruir. Para evitar que ela spawne... Moscas infinitas na nossa cara. E o Pupé é arrecado. Mas é sempre bom destruir todas essas... Invocadoras de moscas aqui. E com isso ainda ganhamos um escudinho. Um maravilhoso escudinho! Quase que eu... Opa! Quase que eu tomei dano ali pra aqueles... Oricos caíram do céu. Seria deveras triste. Bom, ali embaixo estão as sereias pula-pula. As sereias pula-pula são... São inimigos legais. Eu gosto delas. Eu vou... Não atacar as sereias. Porque nesse jogo tem um activment. Que você... Deve ser... Gentil com as sereias. Por isso não ataca as sereias. Elas só estão ali pulandinhas. E aqui temos um item que... Bom, nos revelará um segredo... Incrível. Se eu conseguir mantê-lo até lá. E eu não... O que as sereias estavam falando de mim... Eu nunca vou descobrir. Mas o que eu sei é que... O maldito... Do tartarugão... Acordou. E simplesmente me devorou. O chefe tartarugão... É um chefe que... Bom... É simples. Mas que eu falhei miseravelmente. Porque basicamente tem que ficar aqui... E ele não consegue fazer nada. Lá ele vai de um lado pro outro. Fica spawnando esses... Esses bichinhos de água. E é... É simples até. É um chefe bem tranquilo. Você pode ver aí. Eu acabei de tomar dano pra ele. Porque... Né... Eu não sou um... Um... Uma pessoa que joga... De formas... Incrivelmente incríveis. Como vocês viram ali. E bom... Ele já está quase morto. É só tomar mais um daninho. Que ele morre. E é isso aí. Ele simplesmente era uma tartaruginha comum. E com isso ganhamos extra tempo. Esse foi sem dúvidas um subchefe magnífico. E aqui nós temos nosso amiguinho aqui. Nosso novo amiguinho. Que é o... O Mr. Tochinha. O Sr. Tocha. Ele fala que vai... Vai iluminar o caminho pra gente. Coisas normais do dia a dia. Chegamos na caverna de cristal. Caverna de cristal. Um lugar infame que... Me causou grandes problemas no passado. Principalmente por causa desses bichinhos... E etizinhos aqui. Que... Nos causam altos problemas. E também por causa dessas... Pedras. Que... Sempre me causam dano. Eu não... Consigo passar dessa fase aqui. Sem tomar dano com essas pedras. É incrível. Bom... Não destrua todo o chão ali. Caso contrário eu vou te ir a... O pumbir. Cuidado com o... O grande ciclope... Da... Da lança aqui. Ele vai tentar te... Te lançar. O que é... Deveras tenebroso. Não caia. Caso contrário você irá perder uma das pedras mais... Fortes do jogo. Eu peguei as facas triplas de novo. Eu fui... Um completo estúpido burro. Vamos passar com cuidado aqui. Porque... Essa parte aqui é complicada. Cuidado com os inimigos e etis. E com isso pegamos... Outro cristal de Moura. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. Mas é super importante ressaltar... Que você deve pegar todos os cristais de Moura. Sem exceção. E... Bom... Acabar morrendo pra... Evitar a perca de tempo. Bom... Vamos lá. Porque agora... Nós precisamos... Avançar pra uma parte um tanto quanto complicada. É simplesmente descer aqui. Enquanto descemos aqui... Nós temos a capacidade de ir pra lá e pra cá. Pegar dinheiro. E... Se você estivesse com a... Com a esfera de cristal... Você iria encontrar um povo... Um povo bem incrívelzinho por aqui. Os Júnimos. Os outros amiguinhos Júnimos. E bom... Vamos prosseguir por aqui. Nosso amiguinho está... Ai... Iluminando tudo. Quase que eu estou me dando pra aquele Yeti... Contar cap. Tome cuidado com... Ai, ai, ai... Ciclope. Ciclope... Falheceu. Tome cuidado com a pedra. Momento Indiana Jones. Pule por final a pedra. E é isso aí. Pegamos um franguinho suculento. E agora é o momento... Da traição. Bugabugabugabuga. Ele apenas nos traiu. Esse bicho maldito. Vocês podem ver... Ele só... Estava traindo a gente pra essa armadilha terrível. E a gente tem que matá-lo antes que... O pão caia na gente. Maldito Bull. Eu confiei em você. E você simplesmente me traiu. Vamos lá. Falta uma pancadinha nele. E ele morrerá. Eu vou morrer. Eu morri porque eu sou um incompetente e não consegui matá-lo. Na hora que eu consegui matá-lo... Ele simplesmente me matou. E com isso... Gastamos nosso último continue. Porém, já voltamos daqui. O que é ótimo. E aí está. Ele fala que você caiu na sua armadilha. Oogabuga. Eu realmente tinha um truque bem incrível pra matá-lo. Mas eu esqueci. Ele me deu dano. Eu vou morrer de novo porque eu sou um incompetente e não sei matar um simples bichinho que me prendeu numa tela. Eu vou morrer pra ele. Eu morri. Que vergonha. Eu estou jogando igual um animal. Por favor, não morra para esse bichinho simples. Senhor Farias. Ele nem é complicado. É só você... Encher a cara dele de... Espadadas. Ai, ai, ai. Maldito seja você, Senhor Bull. Um monte de pancadinha só. E ele morre. Perfeito. Segure pra baixo. Caso contrário, você vai acabar batendo a cabeça nos espinhos. E chegamos no chefe da vez. Que é o grande... Alma Penosa. Grande Alma Penada. Que é basicamente um... Ai. Um momento em que você deve... Jogar Guitar Hero da forma mais primitiva possível. Atirando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ah, isso está me deixando confuso. E perfeito. Quando você faz isso várias vezes, você vai encocar a grande alma penosa. E ela vai ficar transmitindo esferas de energia carregada de um lado para o outro. Que você deve simplesmente atacá-lo de forma contínua enquanto ele faz isso. É um chefe um tanto quanto complicado. De começo, de começo, você não entende o padrão dele. E que conseguiu me matar. Mas é bom que voltamos daqui. E bom. Como eu ia dizendo, sempre que esse primeiro momento de Guitar Hero aqui, deve ser ágil com os tiros. Para evitar dano. Nada que um pouquinho de treino não resolva. Como vocês podem ver. E perfeito. Senhor alma penosa invocada. Ai. Não tome dano pro senhor alma penosa. Ele vai causar dano grande em você. A Guardian Soul. A alma guardiã. Mas o que será que ele está guardando? Eu queria muito descobrir. E a forma como ela aparece é aleatória. Então tome cuidado. Sempre dê dois tiros. Aí desvie. Dois tiros desvie. Sempre assim. Não tem por que pressa. Sempre dois tiros. Não seja apobado com tiros. Não tem por que. Dois tiros e desvie. Às vezes dê mais um quando der. Mas é sempre assim. Perfeito. Matamos o senhor alma penosa. E com isso. Conseguimos passar por um maldito pântano. Sem o upgrade da espada. Yeah. Isso foi tenebroso. E com isso chegamos às Iselude Mountain Melody. Que é o... A fase dos insetinhos. Esquibiribi. Bom. Basicamente o que a gente precisa é matar. A quantidade correta para dropar a vida para a gente. É isso que a gente procura. Sempre dê prioridade para pegar a vida. Pegou a vida. Está tranquilo. Pegamos a vida. E... Bom. No próximo episódio... Catacombes. Quem não gosta de catacombes? Ah. Catacumbas. Quem não gosta de catacombes? Quem não gosta de catacombes?